J'squad 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 Fala aí gente, eu já estou aqui para fazer mais um vídeo do canal, Daniel Leijas, eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidade sobre alienígenas. E dessa vez será um vídeo falando sobre o Eden, isso mesmo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Bom, o Eden, anteriormente chamado de Clone, é um Splition do planeta Hathor, ele é um alienígenas adicionado à série clássica do Ben 10, no qual o Eden praticamente é um alienígena criança, né? Por que? Por causa da personalidade dele, ele tem uma personalidade meio de criança, imperativo, brincalhão e tudo, né? E a Hathor dele é praticamente uma criança de 10 anos, assim, mais ou menos, né? E como poderizar habilidades, como o seu próprio ano já diz, né, o nome antigo, que era Clone, e nem que significa, tipo, uma coisa igual, né? Então, enfim, ele tem a habilidade de se automultiplicar, ele pode fazer vários clones, né, do qual os seus clones podem agir independentemente, né? E só que eles são ligados, interligados, ou seja, se um sentir dor, ele pode meio que compartilhar suas sensações, né, suas dores com os outros clones. Por exemplo, se um chutar uma pedra, os outros também vão sentir, né, então, é isso, né? E também, ele consegue se locomover de uma maneira mais rápida, né, com uma vasta distância, apenas se clonando, né, em uma linha reta. Garras afiadas, como mostrado em Um Cuiado de Cérebros, o Hidem, ele tem garras super afiadas em poder cavar com grande velocidade, né? E essas garras também são eficazes para dar dano em espécies como Vaxasaurianos, né, a espécie do Anomossal, como mostrado no jogo online, Ben 10, Homem vs. Campeões Galácticos. Atributos físicos. O Hidem, ele é mais flexível que um humano, né, ele também pode respirar embaixo d'água. Além de que, os seus braços longos, o haja na locomoção, por exemplo, se tiver uma cava, a gente tiver aquelas pedras assim em cima, ele pode sair escalando, né, segurando assim, ou ele também pode subir por cordas, cipó, essas coisas. Fraquezas. Como o Hidem, ele compartilha sensações entre si, né, é um grande fraqueza, né, tipo, um Hidem, um Hidem, um Hidem, tá no meio de uma luta, aí, tipo, outro Hidem, tá lá longe, né, pede sempre dor, aí o outro Hidem lá, o que tava lutando, ele pede sempre uma, a mesma dor, né, aí isso vai atrapalhar na hora da luta. E também que os clones, eles devem estar juntos, né, pra se destransformar. Se um Hidem morrer, aí não vai ser possível destransformar, né, se destransformar, voltar ao normal, porque tá aqui, eles são interligados, eles precisam estar juntos pra se destransformar, e se um morrer, aí eles não vão mais ficar juntos, né, então, provavelmente todos vão morrer e o Hidem nunca mais vai voltar ao normal, né. Mesmo, é, mesmo lutando com o Omnitrix, o Omnitrix, é, acabar o tempo dele, ele não vai voltar ao normal, porque eles vão estar mortos e não vão poder se juntar. Mas essa fraqueza, ela mostrou ter saído em um nível, já que, mostrado no episódio, um punhado de cérebro dos Hidens, eles conseguem sumir, né, sem ter que, sem ter que estar juntos. Como ele mesmo diz no episódio, divididos conquistamos, ele não é nem forte, nem rápido. Bom, o Hidem, como se o primeiro apareceu, ele apareceu lá, em divididos conquistamos, né, na saga de lá, quando está todo focado nele, né, ele aparece lá, o Ben descobre ele, né, aí descobre que ele se clonar, aí aparece outro animal, sequestra o plano principal, e os outros não conseguem se transformar, eles vão atrás do outro animal, do plano principal, aí, finalmente, eles conseguem, quando eles se unem, né, Que, tipo, o Omnitrix, ele, quando acaba o tempo no limite, ele tenta puxar os clones, né, aí, foi isso que ele fez no final desse episódio, mas como antes, um clon estava separado, né, dos outros, aí ele não conseguia, aí ele ficou um bom tento transformar no clone, né, aí quando voltou ao normal, as outras transformações, que no caso foi o Ultra-T, ela teve seu tempo reduzido, né. Aí, ele retorna lá em um universo, depois que as outras aparecem na saga clássica, ele só retorna lá no um universo, ele aparece no Supremacia Alemina, apenas na abertura, né, da série, mas não na série em si, mas no universo, ele retorna lá em Ben de novo, né, no qual ele está com o visual do Ben de Oseense, Ben de Oseense, e com 16 anos, ele também é ousado, no qual, de um universo, a diferença dele pro, da saga clássica, é que a cabeça dele é meio invertida, né, e também que as cores da roupa, né, que movam, mudou um pouco, o visual dele mudou um pouquinho, né, tá parecendo um gato, né, semelhante a um gato, e segundo o Derek J. White, né, um dos produtores lá de Omniverse, ele disse que o alimento mais engraçado do Omnitrix é o Eden, né, então é isso, né, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, ações favoritas e ativa o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza, então é isso, falou, e tchau!